Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos continuar fazendo esse esquenta para o confronto contra o Flamengo, né? Afinal, é hora de esquecer o Campeonato Brasileiro e focar no que a gente ainda pode brigar na temporada, que são as Copas. A Copa do Brasil, eu não achei que ia ser uma possibilidade, como acabou virando, pela partida muito boa que o Atlético fez na Arenada Baixada, uma partida onde o Atlético conseguiu se empurrar, conseguiu mostrar futebol, conseguiu mostrar competitividade e também acho que a gente não pode deixar de falar de uma fase ruim que o Flamengo vive neste momento na temporada, sabe? O Flamengo, que era em algum momento um time imbatível, começa a ser enfrentado por vários times, vários adversários e começa a ter dificuldade numa sequência, não só no jogo específico. A gente pode falar o confronto contra o Cuiabá, onde saiu o vaiado no Maracanã, empate em 0x0. Apesar do time organizado do Cuiabá, a expectativa é quando acontece esse tipo de confronto, o Flamengo leva ampla vantagem, sabe? Aí teve o confronto contra o Atlético, onde cede ali a virada, pô, só empata porque eu faço um daquele mole absurdo e no final de semana volta a tropeçar, perde para o Cluminense, num clássico no Rio de Janeiro, né? Uma partida que a torcida volta a mostrar uma insatisfação muito grande. O principal alvo acaba sendo o treinador Renato Gaúcho, que tem o melhor começo da história de um treinador com a camisa do Flamengo, mas começa a mostrar uma falta de repertório que incomoda a torcida e, junto de alguns desfalques muito importantes, e a gente ainda vai falar desses desfalques, vem sofrendo nessa fase da temporada. Para a sorte dele, a final da Libertadores ainda é mais para frente, mas os confrontos da Copa do Brasil são agora, e o Atlético tem certeza absoluta, independente do que acontece no Campeonato Brasileiro, tenho certeza que o Furacão vai entrar barbando para buscar essa vaga para mais uma final. Se a gente está fazendo vaquinha para ir para o Uruguai, inclusive o Pix está aqui na descrição, eu tenho certeza que agora a gente vai ter que pensar numa vaquinha para Belo Horizonte, se tudo der certo, se Deus quiser, beleza? Então vamos lá, vou mostrar alguns sprints, vamos tentar entender o campo e bola, como é sempre aqui no par da usada, o que o Flamengo trouxe de novo, o que o Flamengo teve de dificuldade, como o Fluminense conseguiu chegar num 3x1, que é o placar, pô, volumoso contra a equipe do Flamengo, então vem comigo que a gente vai começar a série de print, vou começar a tacar aqui na tela. E Gustavo Henrique foi escalado, tá? Zaga do Flamengo, se não me engano, foi o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. O que isso interfere no confronto contra o Atlético? Primeiro de tudo, é um cara muito alto, é um cara que dá possibilidade de jogo aéreo defensivo e ofensivo, aqui é um lance que ele ganha no jogo aéreo ofensivo, sabe? Mas na área, o Atlético fez dois gols de bola levantada contra o Flamengo, então é uma situação para a gente repensar, pô, será que vai ser realmente o jogo aéreo, caso o Gustavo Henrique esteja em campo? Não, porque o Gustavo Henrique viva a melhor fase da vida dele, eu acho que o Gustavo Henrique é um zagueiro que mesmo muito alto, ele ainda deixa alguns espaços, mas acho que é um cara mais pronto que o Léo Pereira. Léo Pereira que foi um dos grandes responsáveis pela virada do Atlético, por momentos ali não de falha, mas poderia ter evitado, caso tivesse um pouquinho mais de volume defensivo ali para se antecipar o Kaiser, para proteger o avanço do Pedro Henrique, mas agora com o Gustavo Henrique que eu fico um pouquinho preocupado, e também no jogo aéreo ofensivo, que é um cara que abre mais possibilidades, a gente sabe que ano passado mesmo, quando a nossa defesa estava muito melhor, o Gustavo Henrique já fez gol, vamos entender como ele pode agredir nossa defesa, que tem um zagueiro alto, considero o Pedro Henrique um zagueiro alto, considero o Thiago Eliano um zagueiro que vai muito bem nesse jogo aéreo, mas marcando um cara da altura do Gustavo é realmente muito difícil, sabe? Então, beleza, Gustavo Henrique de cabeça, esse é o primeiro print, para a gente ficar esperto, para a gente ficar ligado, teve a polêmica lá no jogo contra o Cuiabá também, que o Renato botou o Gustavo Henrique lá na área para fazer essa presença ofensiva, já que o Flamengo está com dificuldade, com o Gabigol fora, agora a gente tem a informação também que o Flamengo não vai ter o Pedro para o confronto contra o Atlético, o jogador vai passar por uma cirurgia, então eles vão ter que correr ali para apressar a recuperação do Gabigol, para apressar na recuperação do Bruno Henrique, senão vai ser um Flamengo muito desfalcado, é o que a gente torce, não vamos pagar kit falso, toda a melhor recuperação para os jogadores do Flamengo que estão machucados, mas nesse jogo especificamente eu prefiro não enfrentar eles, beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho a estrutura defensiva do Fluminense, cara, estrutura defensiva do Fluminense trabalhou ali no 4-4-2, com duas linhas de 4, a linha de meio campo jogando muito próxima, tentando pressionar ao máximo os momentos de bola da equipe do Flamengo, Iago fez uma boa partida, o John Arias fez uma boa partida, sabe? E na defesa ali você tem uma estrutura óbvia, você teve o desfalque do Nino, se eu não me engano, no jogo entrou o David Braz, sabe? Então foi um Fluminense que teve até que repor algumas situações e mesmo assim saiu com a vitória, mas essa ideia do 4-4-2 significa o quê? Eu acho que o Atlético ele pode até entrar com três zagueiros, calma aí, ele pode até entrar com três zagueiros, não tem problema nenhum nisso, mas com aquela movimentação de Nico e Abner, em algum momento o Nico virando esse lateral esquerdo e o Abner se mandando como ponta para ser mais esse cara, nesse momento de conter o momento de construção, de criação do Flamengo, mas também ser o cara de chegar e ajudar o sistema ofensivo, porque é um jogador muito criativo e acho que ele tem uma contenção suficiente ali, uma proteção suficiente com o Nico que apresenta essa versatilidade, né? Dá para o time a possibilidade de mudar o esquema tático sem mudar ninguém em campo, então esse 4-4-2 é algo que eu estou na cabeça sim, porque a maioria dos times que conseguiu agredir o Flamengo partiu desse 4-4-2, o Fluminense, Cuiabá, o Internacional, que acaba goleando o Flamengo no Maracanã, então é uma situação que está aqui na minha cabeça, acho que a gente pode fazer essa alternância tática, mas não abrir mão dessa segunda linha de 4 em vários momentos do jogo, sabe? Primeiro gol do Fluminense, vamos lá, vamos entender o que aconteceu no primeiro gol do Fluminense, print na tela, eu acho que tem algumas coisas interessantes assim, primeiro de tudo, mudança de posição aqui, o John Ares abre e o Caio Paulista agride a área, porque o Caio Paulista é um cara que tem altura maior, primeiro ponto, acho muito interessante você entender quem vai estar na hora certa no lugar certo, o John Ares que é um meia mais baixinho, está aberto lá no lado direito, enquanto o Caio Paulista está aqui na entrada da área, fazendo volume junto com o Luiz Henrique e junto com o John Kennedy, mais um gol do Flamengo gerado por cruzamento do lado esquerdo do adversário, assim como saiu o gol do Caio e o Marlon cruzou pré-entrada e agressão ali do John Kennedy nas costas e do lateral, posicionamento do John Kennedy é muito inteligente, sabe? E você também tem o Luiz Henrique confundindo ali o Gustavo Henrique ao ponto de, pô, ele está aqui marcando o cara mais alto do Fluminense, então ele dá obrigação para os outros jogadores do Flamengo marcar a bola ou marcar os outros jogadores do Fluminense, então é uma organização ofensiva muito certeira nesse momento de chegar na frente, nesse momento de meter essa bola na área, certamente isso foi treinado pelo Marcão, pela comissão técnica do Fluminense e acabou dando resultado, o John Kennedy faz um clássico muito bom e acaba marcando os gols, o garoto que era carrasco do Flamengo na base, mas o posicionamento ali é de gente grande, o posicionamento ali é de gente muito grande. Agora a gente vai falar sobre proteção de área, cara, muitas vezes vocês ficam em dúvida sobre os termos que eu utilizo, mas o que é proteção de área? Basicamente é o seguinte, o Fluminense está com a linha de 4 aqui e a linha de 4 ela vai chegando para trás, temporizando, sabe? Beleza, o Everton Ribeiro está aqui com a bola, ele não pode avançar que a linha de 4 está aqui, mas a linha de 4 também vai ter que agir as ações do Everton Ribeiro, então ela vai chegando para trás e o volante pressiona, você vê aqui, a linha de 4 recuando, mas tem o Martinelli chegando para pressionar o Everton Ribeiro, sabe? Então a nossa proteção de área é algo que costuma ser muito bem feito, mas costuma ser muito bem feito pelo Richard. Cittadini e Eric vão ter que ter essa noção ali, porque o jogo do Flamengo parte muito dessa entrelinha, dessa zona próxima à área do adversário, sabe? Então achei que no momento de disputa ali no meio campo, de recuperação e aceleração de bola, o Atlético foi muito, muito, muito bem, Eric Cittadini principalmente, mas sempre tinha alguém nas costas dos volantes do Atlético, esse espaço na entrelinha em algum momento foi ocupado para o Everton Ribeiro, para o André, o Gabigol saía e explorava aquilo ali também, acho que essa compactação precisa ser mais firme para não gerar esse tipo de espaço. Agora a gente vai falar da defesa do Fluminense até no momento de gol do Flamengo, eu estou sem stat, então tenho que me basear ali nos melhores momentos, mas é interessante assim como a defesa do Fluminense também estava bem postada mesmo no gol do Flamengo, porque você tinha todo mundo ali com seu encaixe e você tinha um jogador na sobra, você tinha um jogador para fazer essa proteção, para em algum momento antecipar o marcador que foi ultrapassado em algum momento para fechar um espaço, sabe? E você também tem um dos pontos do lado oposto ali, olha o Luiz Henrique do outro lado aqui cobrindo o Mateuzinho, sabe? Então em alguns momentos o Fluminense fazia linha de cinco baseado nesse retorno desse extremo, óbvio, não imagino nem Terãs, nem Micão fazendo essa movimentação, mas algo para a gente ficar esperto na nossa contenção com cinco jogadores, talvez o Abner faça esse papel do Luiz Henrique que está fazendo para pegar o lateral direito do Flamengo, o Nico fica ali com o Everton Ribeiro ou qualquer jogador que estiver ocupando aquele espaço. Então é para trazer o seguinte, em algum momento a linha de cinco vai ser necessária, mas não todo jogo, sabe? Agora a gente vai mostrar algo que incomodou muito o Flamengo nesse jogo, cara. Bolas longas, cara. Bolas longas. Isso aqui foi o Luiz Henrique recebendo o lançamento na hora do segundo gol, sabe? E na hora do terceiro gol também. Você tem uma bola longa vindo aqui na disputa e essa bola vai chegar no Abel, sabe? Se eu não me engano é o Martinelli que disputa aqui com o Matheusinho que sai para fazer a pressão. Então no final das contas, cara, são vários fatores assim que mostraram que o Flamengo vem sentindo falta dos seus principais jogadores que não vem tendo condição de jogo, vem sentindo falta de uma contenção de defesa boa, assim. O Flamengo vem falhando muito na defesa. Você pode ter um trechinho do Renato, um trechinho que cita o Atlético e para a gente falar desses desfaltos também, sabe? Não é só questão de um mau posicionamento defensivo ou qualquer falha tática. O Flamengo vem sofrendo muito em relação aos jogadores que não estão e reforço minha torcida. Pietro já está fora, Rascaeta já está fora. Torcer para a dupla Gabigol e Bruno Henrique está fora também. Mas vamos lá. A única vez que poupei jogador desde que cheguei ao Flamengo foi contra o ABC. Isso é o Renato falando, né? Depois de ganhar por 6x0. Hoje nós estamos pagando pelo Bruno Henrique, porque deveria ter sido poupado, vinha se queixando muito do adutor. Colocamos para jogar no meio dessas críticas e estourou. Pedro estava com dores muito fortes no joelho. Levamos para jogar contra o Atlético correndo risco. Jogou 15, 20 minutos e agravou, beleza? Então, no final das contas, é um Flamengo que, se sentir dúvida, bota esse jogador ou não bota esse jogador, eu acho que vai optar por não botar, tá? Principalmente pensando na dupla Gabigol e Bruno Henrique. Então, acho que isso é um fator extra para a gente levar em consideração. Se não jogar o Gabigol, quem joga? Vai ser o Vitor Gabriel mesmo. O Atlético começa a ver um mundo aí a partir dos desfalques do Flamengo. Não tem problema nenhum nisso. Faz parte do jogo, sabe? Então, convido o geral a acompanhar nossa cobertura do jogo. Vamos fazer muitos, muitos, muitos conteúdos focados nesse Atlético e Flamengo. Então, só pode deixar o convite e torcer para que o Atlético apresente uma postura de Copa no jogo de Copa e volte a ganhar no Campeonato Brasileiro no final de semana, mas isso é para depois. Foca na quarta-feira, foca no Maracanã. A cabeça tem que ser num dos jogos mais importantes da temporada. Por enquanto, segundo jogo mais importante da temporada, dia 20 de novembro, tenho certeza que é muito mais relevante. Mas fica aqui a análise. Partida muito boa do Fluminense em vários aspectos. Conseguiu chegar ao gol do Flamengo. Isso é um grande bem. Beleza? Estamos digitando, rapaziada.